Filosofia da sardola, mané, glé, 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 glé. Então, o pessoal fala que quem fuma maconha perde a memória. Eu não concordo muito com essa teoria, não. Se bem que, o dentola, esse sempre foi desprovido de memória. O máximo que ele consegue é ter uma vaga lembrança. O que é bom pra ele, né? Porque dá chance dele cometer os mesmos erros como se fosse a primeira vez. Já pro mundo, o mundo se fode. E sabe o que o dentola fala disso tudo? Ah, mulusco, é que eu guardei minhas lembranças na nuvem e esqueci a senha. Também tostando desse jeito, quer lembrar como? Já eu, que eu posso falar da minha memória. Minha memória, eu diria que ela é seletiva. Eu tenho noção que o espaço aqui no HD é meio zoado. É tipo aqueles HDs barracuda velho, todo fudido, cheio de bad block. Então, sabendo disso, eu tenho que escolher direitinho o que guardar nele. Eu fico imaginando o meu cérebro fazendo a curadoria das informações que vão ser gravadas ou não. Fórmula de física, movimento, retilíneo e uniforme. Mas nem fudendo que eu vou guardar isso no cérebro. Tá maluco? Vou usar essa porra quando? Rau! Lixo! Sequência final de 24 comandos de setas para matar o Big Boy no Metal Gear do MSX. Porra, que pergunta, cara. Cola essa merda logo no cérebro. Cima, cima, baixo, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, cima, baixo. Aí tem a galerinha que fala que maconha é da preguiça. Preguiça! Isso é maior caô. Eu já assisti uma temporada inteira de Game of Thrones depois de explodir uma tronca. Se desse preguiça, eu não ia passar nem da entrada. Chata pra caralho. Assisti a temporada inteira, mané. Tudo bem que eu não entendi porra nenhuma. E digo mais sobre esse mito da preguiça. Nenhum amigo meu, depois de torrar um, ficou com preguiça de ir na pizzaria. Agora uma coisa é certa. A galera entra num modo econômico, tá ligado? Dentola, por exemplo, aquele rato safado, ele praticamente bota o corpo dele todo em stand-by. Ah, só deixa funcionando aquela boca com seus 537 dentes. Ah, parece um Pac-Man bizarro. Outra coisa que falam é, ah, maconha vai te deixar lerdão. Amigo, eu sempre fui lerdão. Você acha que meu apelido é molusco de sacanagem? Se a maconha me deixasse mais lerdo do que eu já sou, ia ter que começar a fazer as coisas de trás pra frente. E tem isso, a gente tem que quebrar esse paradigma. A polícia mesmo, eu sinceramente, eu nunca entendi. Por que o policial tá preocupado com o maconheiro, mano? Não oferece perigo nenhum. Tinha que tá preocupado com a galera careta. O maconheiro, qual é o risco? Roubar teu isqueiro? Aí vai dizer que o maconheiro é violento. Já viu briga em show de reggae? Então, já em Barretos... Agora é muito doido, né? Tem umas coisas que só acontecem quando você torra uma, né? Ah, por exemplo, você vê fisiculturista andando por aí? Outro dia, eu tava na fila do caixa eletrônico. Tinha um fisiculturista na minha frente, mané. Caralho, o maluco parecia um chinelo havaiana gigante, assim, ó. Gandão, largão, assim, ó. E foda-se, o mano tirou a camisa. Eu nem sabia que podia ficar sem camisa dentro do banco. Mas também eu fico imaginando quem é que ia falar pra aquele maluco botar a camisa. Foda-se. Ele tirou a camisa, mané. E eu, obviamente, que não tava puro. Fiquei olhando pra aquelas costas ali, o maluco, fazendo assim, ó. Parecia a máscara do Rochard. Eu falei, essa porra dessas costas tá falando comigo, mané. Requisito pra caralho. Tem uma porra dos músculos que parece que foi implantado, sabe? Aquele negócio de botar na parede, pra escalar a parede. Igualzinho, mano. Botar as porra daquelas nas costas do maluco. Então, essas coisas tu só vê doidão, né? Tu não vê puro. Eu nunca entrei num banco careta e vi um fisiculturista. Conversando comigo. Resposta do Rochard. Então, acho que tem um magnetismo, sabe? Quando a galera fica problematizando a maconha, me deixa preocupado, mané. Porque, na verdade, eu não sei. Eu acho que é a solução de todos os problemas. Então, fica meu voto aqui. Pra gente plantar um, em vez de fazer guerra, mané. Brigar o caralho. A China faz a seda. Estados Unidos planta. A gente fuma. E todo mundo em paz, mané. Se cada um no planeta tivesse uma sardola pra acender, a gente não estaria brigando por besteira. Até o próximo Filosofia da Sardola. Pão!